Fala família, tudo bom com vocês? Vlogzinho do dia de hoje pra começar o mês de março, né Tiaguinho? Hoje nós estamos de folga, o Tiaguinho na verdade está de velhas. Duas semanitas. Então nós vamos aproveitar que a gente tem bastante coisa pra fazer hoje no carro e na rua e a gente vai levar vocês com a gente. Vambora! Bom, pra começar dizendo, o nosso carro apareceu o service, mas é por causa da manutenção normal, né Tiago? De um ano. E aí nós verificamos que... Se eu aperto aqui, vocês vão ver... Ai, desculpa. Ali embaixo aparece, tá vendo? Dentro de zero quilômetro. E aqui a autonomia do aditivo antipoluição espirou a cinco quilômetros. Cinco mil, né? E isso acontece que o nosso carro precisa de um produto chamado AdBlue. Não me pergunte o que significa, que eu não faço ideia. Mas é só colocar esse AdBlue e fazer a troca do óleo, né? Que é de... Já chegou a quilometragem que precisa fazer. Então nós vamos levar vocês conosco. Temos que fazer isso, eu tenho que ir ali no centro de saúde, algumas coisinhas assim. Vou imprimir algumas fotos também lá pra casa e vou levar vocês com a gente pra dar esse passeio. O dia hoje tá lindo, tá um calor. Olha aqui, 18 graus. Deixa eu focar. 18 graus tá fazendo. Então tá bem quentinho, né Tiagoinho? Apesar da gente tá com roupinha de manga, porque lá fora faz muito... Tá ventando, né? Mas dentro do carro tá bem quentinho. E é isso. Não vai dar muito pra vocês verem, mas aqui a gente tá no Intermaché. A gasolina... O gasóleo simples, né? Que é o diesel, tá 1,28. A gasolina simples, 1,41. E a gasolina 98, que eu não sei qual a diferença, Tiaguinho. 1,43. Mas tá vendo como é que fica, porque é de televisão, aí fica assim, piscando. Mas pra vocês verem aqui, terem noção dos valores. Bastante gente pergunta, né Tiagueiras, o valor das gasolinas. Que tem os gás... O gás de cozinha? Ah! Aqui é na faixa dos 25. É, 25, 28. A bilha de gás vazias custa mais ou menos 15. Isso. Lembrando que aqui não é grande igual é no Brasil, né Tiagueiras? A bilha, ela é menorzinha. É bilhá. Bilhá. Depois a gente vai ali, ó, na Staples. Vou mostrar pra vocês também. Let's go! Achamos fácil aqui. O produto que a gente tem que aplicar no carro é esse AdBlue. O rapaz da mecânica falou que se a gente colocar 10 litros é o suficiente. Ele recebe bem. Esses carros novos, né? É antipoluição. O AdBlue é um... É um... É um aditivo antipoluição. Tá custando aqui R$12,95. 10 litros, né? Por acaso, esse aqui a gente vai comprar um desse. Vamos meter no carro lá. Vamos colocar no carro e vocês vão acompanhar. Simbora, nós. Aproveitar que a gente tá aqui na sessão. Mostrando aqui pra vocês o preço de alguns ônibus. Pra vocês terem noção aí. De moto também. 11 litros. Vai pausando aí, vendo direitinho. Pessoal que é curioso. Vamos pegar o nosso AdBlue. Esse aqui foi sorteado. Ei, lasqueira. São 10 litros aqui, né? Ai, ai. Prêmio pra mim. Consegui. Devidamente comprado. Agora a Tiagueiras vai... Colocar. O nosso é aqui no porta-malas. Ah, olha só. Deixa eu aproveitar enquanto a Tiagueiras procura. Ó, esse nosso carro. A gente vai falar depois no vídeo do carro, mas olha pra vocês verem. Isso aqui é o kit... Deixa eu focar. Kit de pneu. Quando estoura o pneu, o nosso não vem com o pneu reserva. Vem com essa coisa aqui que eu acho que faz alguma cena. Isso aqui é um óleo que eu não faço ideia. W-O-W. Óleo de motor. Tiagueiras falou. E isso aqui é muito interessante. Eu nunca tinha visto. É um kit de primeiros socorros. Abre aqui, né, nem pro povo ver. É um kit de primeiros socorros. E aqui vem algumas gases, band-aid, remédio. Não sei se vem alguma coisa, mas é interessante. Veio no carro isso aqui, né, gente? Não comprou. Comprovar, né? E o triângulo também. Vem assim, desmontada. A gente tem que montar. Quando acontece... A gente descobriu isso tem pouco tempo. É. Quando acontece algum acidente, é obrigatório a gente sinalizar, né, com o triângulo. Tiagueiras não encontrou aqui o lado? É ali, né? Aqui é o tapa-sol. Que a gente usa mais pra fazer piquenique do que pra tapar realmente o sol. E aqui vou ajudar, Tiaguinho. Ah, é aqui o nosso... Tem escrito alguma coisa? Não. Tá. Não, tem escrito a de blue. Tem escrito a de blue? O quê? Calma, deixa eu focar. Tá vendo a de blue? Isso. É interessante que o coisinha vem com uma mangueirinha, ó. O próprio... Quanto custou a moça? Você mostrou pra eles? Uhum. Pronto. É a primeira vez que a gente tem uma coisa. Primeira vez. Eu acho que você tem que tirar já a mangueirinha, não, B? Tá, relaxa, Carol. Ele falou que eu vou deixar sozinho. Não veio o nosso... Vocês viram que ele... Um tempo atrás ele trocou o pneu sozinho do outro carro. Tá mesmo? Eficiente. Isso. Ele tá indo pela lógica, porque ele faz a mínima ideia do que ele tá fazendo aqui. tá indo pelo certo sentido dele. Agora... Tem esse tesouro tudo ali, Bê. Quer que eu te ajude? Hum, interessante. Tá pingando. Deixa eu segurar aqui. Tá pingando muito, Bê. Deixa eu apertar mais um pouquinho. Nem que você ponha de lado, entendeu? Vira, isso. É aquela história, né? Não nascemos quadrado. Dá um paninho desse aqui. Aqui, abraço. Botou um paninho pra não sujar. Faço a mínima ideia pra que que serve isso. Se você daí sabe, bota aqui nos comentários, porque eu... Não sei você. Você sabe, amor, pra que que serve? É antipoluição, é... Aditivo antipoluição. Isso tem em todo o carro? Os novos. Ah. Não sabia. Ah, pois é o outro pequenininho. Não tem isso? E ele vai beber isso e tudo? Guloso, hein? Vocês vão ver essa parte agora aceleradinha, que senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Encheu ali. Ele não conseguiu beber tudo. Ainda sobrou quase um litro ali dentro do... Olha só o paninho. Tá vendo que ficou bem cheinho? Eu acho que tá... Tá, tipo, acomodando, sabe? Eu acho. Acho que deu bem. Passa um paninho. Tá regurgitando. Ih, velho, acho que ainda cabe mais. Acho que era ar. Ainda sobrou, tá vendo ali? Quase um litro. Seguimos, meu povo. Amanhã, por volta das 11h, ele hoje tem bastante carro lá pra dentro. Não consegue atender a gente. É óleo e filtro que ele vai trocar? Isso é cena aí. Ele fez umas perguntas. Falei, moço, não faz não ter pergunta, não. Olha só, a gente trocou o AdBlue como vocês viram ali. O AdBlue é um aditivo antipoluição que é obrigatório. Acho que tem todos... Grande parte dos carros a diesel. Se não me engano, é só carros a diesel que tem. Se eu tiver errado, me perdoe porque eu entendo que tá vendo nada de carro. Corrige aqui nos comentários. Mas acho que só carros a diesel que precisa de AdBlue. E é um aditivo antipoluição. É o que eu sei e é o suficiente pra mim. A gente trocou pela primeira vez nesse carro. Tá fazendo um ano agora que a gente comprou esse carro. Então, esse carro precisa porque ele é a diesel. Antes de trocar, eu liguei pro rapaz da nossa... Da nossa... Onde a gente comprou o carro. Perguntei pra ele... Falei pra ele as mensagens que estavam dando ali. Ele falou, ó, é o AdBlue que você tem que trocar. Pode colocar 10 bits que o carro recebe bem. A gente trocou, como vocês viram. E agora tá aparecendo também o service ali. Continua porque a gente precisa trocar o óleo e os filtros do carro. Manutenção anual normal, né, Tiago? É, manutenção anual. O AdBlue foi por causa dos 5 mil quilômetros. A gente trocou, adicionou a AdBlue por causa dos 5 mil quilômetros rodados. Toda vez que anda 5 mil, tem que trocar. Eu acho que tem que... E o carro, o bom é que o carro tem o computador de bordo, então ele avisa. Pra mim, isso é ótimo porque... A gente não entende nada disso. Gente, vocês têm que entender. No Brasil, a gente sempre teve moto. Eu sempre tive moto. O primeiro carro que eu tive na vida foi aqui em Portugal. Sabe? Que foi o Nissan 1ª 1991. Ou seja, não avisava nem quando precisava de combustível. Aprendeu até fazer ligação direta pra... Ligação direta não. Como é que é o nome daquela cena da bateria? Ele era tão velhinho, o nosso primeiro carro que era tão velhinho que a gente comprou por 400 euros que ele não avisava nem quando acabava o combustível. Tinha que adivinhar e tinha que ficar de olho sempre. Não, e andava com uma coisinha de combustível no carro. Até por isso que a gente sempre se acostumou a encher o tanque. Eu não coloco 10 euros, 20 euros de combustível. Eu sempre encho o tanque, completo o tanque, porque eu fiquei com o trauma do primeiro carro que a gente teve. O outro carro que a gente teve que a gente tem ainda é o Carlos. O Carlos já avisa bem, mas ele não tem computador de bordo. Então, e esse aqui, graças a Deus, ele avisa, qualquer coisa ele avisa e ele aparece ali nos monitores aqui nos recrãs. Se tiver faltando água ele avisa. Pois, então, pra mim isso é ótimo. Então, a gente vai fazer a manutenção, tá marcado amanhã por volta das 10 horas. Como eu tô de férias, então eu vou trazer ele aqui amanhã mais ou menos nesse horário. Vou filmar pra vocês também, tá, pra deixar vocês por dentro. Mas essa parte eu vou colocar lá nos stories, porque esse vlog aqui vai sair hoje. Então, amanhã acompanha eu vindo aqui pra trazer lá nos stories do Arroba Casal Buscapé no Instagram. Acompanha eu vindo aqui pra trocar o óleo do carro. Agora vamos ali na Staples. Simbora. Vimos aqui na Staples agora, imprimi umas fotos. Vamos ver se a gente consegue tá corado especial aqui, ó. Vamos ver. A gente veio aqui pra casa imprimir algumas fotos. Estamos aqui. Tem aqui os preços. Foi feito tudo por Bluetooth e o sistema. A gente vai imprimir 10x15, né, pra decorar a casa. A Carol quer fotos espalhadas pela casa pra relembrar os velhos tempos. E tá sendo transferido ali. Vamos esperar. Aparentemente depois de muito apanhar tá dando certo. A Carol já foi pagar. Agora a gente espera sair. Olha! Estão saindo fotografias. Ele imprime as quatro cores, né? Depois junta tudo e fica colorido. Boa! Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Tá quente? Não. Que bonito. Esse casal. Casal bonitão. Já sai na hora. É bem rapidinho. Tem. Só a máquina que é meio doida, mas fica legal. Vamos esperar todos imprimirem e depois imprimirem as maiores. Saindo aqui das taples com as fotos impressas. 22 fotinhos. Vai mostrar pra eles? Essa última? Essa última? Gente, essa merece. Olha! É a foto do lugar mais bonito que a gente já viu na vida. A vista da ponte do Douro. Comenta aí onde que é. Ah, já falei. A vista da ponte do Douro no porto. Nossa melhor viagem de todas. Aqui embaixo é o porto, né? A ribeira do porto. Aqui já é Vila Nova de Gaia. E a gente tá bem em cima da... Da ponte. Da ponte. Gira, gira. Carol gosta, né? Pensa. Muito linda, acho. Partiu. Então, continuidade. Saímos agora aqui da Staples. Aí a gente vai filmar pra vocês. Esse aqui é da Galp. Tá, gente? Olha ali. Gasóleo 1,42. É o diesel, tá vendo? O Simples e o... É o Evologic 1,46. É o Evologic auditivado. É o Evologic auditivado. Chega ainda falando. O Gasolina Simples 1,48. Gasolina 95, 1,62. E a de baixo, o Ecologic também 1,73. É o Evologic. É o Evologic. Que significa Evologic, meu amor. Evologic auditivado. É o mais trabalhado, o melhorzinho. Pois. Então, seguimos. Nós vamos ali agora tentar ir no centro de saúde porque já são 15 horas, né? Mas a gente vai tentar ir ali no centro de saúde. Let's go, povo! Que não pode faltar. Passada no chinesinho. Esse é um doce que a gente gosta bastante. Deixa o pau. Se embora. Tem que ver essa questão das luzes aqui que eu tenho que botar mais luz lá no escritório. Olha os valores. R$3,50. Olha, ali é R$3,50. O metro. Tem uns de R$4,50 também. E eu vou botar lá no escritório. Decore bonitinho. Tá bom. Vamos pegar mais um de isso. Cheirinho pra casa. E fita pra pintar. Ha! Vamos fazer arte. Pra onde vamos agora? Deixa eu filmar o parque rapidinho. Vem comigo, gente. Só pra vocês verem como tá aqui o parque. Olha como tá verdinho. E as árvores já estão começando a ficar com umas folhinhas. porque a gente já tá quase entrando na primavera, né? Ali em cima é o castelo. Tem vídeo aqui no canal sobre. Vambora! Pronto. Coisinha do carro mais ou menos resolvido, né? Ficou agendado a troca do óleo pra amanhã. Fui ali no chinesinho. Mas na verdade não encontrei muito do que eu precisava porque eu queria comprar algumas coisas que não são considerados bens essenciais, né? Que eu queria trocar umas fronhas, né amor? Comprar o porta-retrato pra gente colocar a foto maior que a gente imprimiu hoje. Mas fica isolado as áreas, sabe? Tá com umas fitas assim. Daí você não pode ir pra ali. Então vai ficar pra outro dia. Agora eu tenho uma missão. Por quê? Quando a gente mudou aqui pra Torres Vedras a gente teve que alterar todos os nossos documentos pra nova morada, né? E eu não sabia inclusive fica aqui curiosidade pra vocês eu não sabia que a gente precisava alterar a morada no nosso número de utente. Número de utente pra quem não sabe é como se fosse aquele cartãozinho do SUS que a gente tem no Brasil pra ser atendido aqui em Portugal a gente precisa ter obrigatoriamente o número de utente. Daí eu não sabia que precisava alterar pra ser atendido você pode ser atendido seu número de utente mas pra você ter direito à saúde direito à saúde sem pagando a taxa moderadora tal, tal, tal tem que ter o número de utente. E aí quando o Thiaguinho passou mal aquele dia que ele inclusive fez vídeo aqui pra vocês vai estar linkado aqui em cima o médico que atendeu o Thiago por telefone perguntou do número de utente e falou olha a morada aqui consta como da Lourinhã né amor e aí ele pediu pra gente alterar urgentemente só que assim a gente né tenta de todas as formas não ir no centro de saúde porque a gente sabe que só tá indo mesmo quem precisa só que como aconteceu essa coisa aí e a gente nunca sabe o dia da manhã eu vou tentar aproveitar hoje já são 3h34 aqui pra ver se eu consigo ir lá e alterar que eu não sei se eles estão funcionando se eles funcionam para isso se eles estão nessa hora entendeu então tem uma série de questões eu vou série de questões de questões e correção tá vendo assim ó vocês pensam que não mas Thiaguiras vive me corrigindo tá falando os portugueses errado né amor aí agora a gente tá indo ali ver se a gente consegue alterar e ver também se eu consigo já pelo menos uma noção de se eu vou ter ou não um médico de família aqui em Torres né cheguei bora nós então vamos vamos aqui agora ao centro de saúde ver se a gente consegue trocar Carol vai lá no centro de saúde resolver eu vou tentar achar estacionamento simbora eu consegui é um caso é pra gente preencher essa folha e mandar nesse e-mail e automaticamente quando a gente envia essa folha a gente fica inscrito na fila de espera cuidar cuidado que a ambulância vai entrar aqui tipo o número é pra receber médico de família mas ela falou que não que agora tá mesmo impossível aí eu questionei a respeito do meu anticoncepcional né porque pra vocês que não sabem aqui eu recebo gratuitamente o meu anticoncepcional lá na Lourenhança como a gente mudou aqui eu tava comprando eu tô comprando todo mês no caso inclusive tem até que comprar aí ela foi e falou que a enfermeira vem aqui das 9 às 15 e 30 todos os dias aí eu posso vir aqui com o meu caderninho de é de planeamento né que fala e aí eles vão me dar o anticoncepcional e é isso então amanhã eu já posso vir pegar o meu anticoncepcional já vamos fazer isso aqui em casa enviar primeiro e já está resolvido só explicar pra vocês ali ó a gente tem aqui os estacionamentos todos eles precisam ali de fazer retirar o talãozinho pagar retirar o talãozinho e colocar no vidro do carro só que ali tem uma placa dizendo ó zona mista zona mista como a gente tem o nosso o nosso distico no carro ali que é essa coisinha aqui ó mobilidade a gente pode parar em todo lugar que é zona mista aqui em Portugal ah em Portugal não em Torres Vedras né é em Portugal todo lugar que tem aquela plaquinha ali mista é a zona zona L né eu acho que é zona I ou L eu não sei se é maiúscula ou minúscula acho que é zona I e a gente pode parar onde tem escrito mista tem zona mista espalhada pela cidade toda então a gente pode parar aqui sem precisar pagar ali no porque a gente já paga normalmente e não seríamos o casal Buscapé se a gente não finalizasse esse vídeo comprando um Burger King né minha gente que vocês sabem tem que ter Burger King a gente merece e eu assim com o Thiago Thiago ontem à noite fiz lasanha boa tarde boa tarde boa tarde eu vou querer um The King de ovo e duas carnes cheddar bacon é o menu médio duo bacon sim 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 e mais duo bacon cheddar tender crispy você ouviu o que ela falou menu também menu também o que tem mais para beber pode beber alguma coisa para beber não se vende nada né exatamente as minhas para o filho já tinha tá bem eu vou perguntar sempre porque vai para o milagre liberar talvez mais fácil pois pois mas é tudo obrigadinho é tudo é tudo só mais fácil é a janela muito obrigado obrigado como eu estava dizendo ontem à noite eu fiz lasanha de frango né então ficou ficou ainda um carinho lá em casa para o almoço de hoje e aí e ele mesmo assim quer lanche obrigado ele reviveu a cena ah obrigado vamos comer nenenzinho vamos comer nenenzinho partiu comidinha ficou fome então é isso galerinha gostaram de passar assim ó umas horinhas conosco aqui na rua né Tiaguinho foi bem legal demos uma volta boa aí pela cidade bastante informação para vocês são informações aleatórias mas que se você for pegando uma coisinha que outra ali acho que dá um conteúdo legal para vocês aí é o dia a dia né gente são coisas normais que a gente precisa assim resolver durante a nossa vida por aqui e esse foi o dia 1 das minhas férias bate aqui férias então é isso se você gostou não se esquece deixa seu like aqui embaixo curte, comenta e compartilha que é super importante ajuda muito o nosso canal né amor isso a gente fica por aqui a gente se encontra amanhã no nosso próximo vídeo tchau 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 tchau